E faz parte do curso de teologia que nós ministramos aqui, o Eterno falou pra mim assim, falo porque meu povo precisa conhecer verdadeiramente o que eu faço, quem eu sou na verdadeira. E o Deus que tem o poder, sabe, de tornar todas as coisas novas, de fazer do caos se transformar num sistema tão perfeito que é o sistema que nós vivemos hoje. Não o sistema muito, né? Mas a criação desse posto da galáxia, que é algo maravilhoso e surpreendente. E aí o Eterno falou sobre algo que muitos aqui gostam de ouvir, que é acerca da misericórdia do Senhor. E pra começar, eu gostaria de ler Lamentações, você que pode pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de Lamentações, Lamentações, capítulo 3, não precisa colocar de beta, amor? Lamentações, capítulo 3, verso 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Amém? Todos acharam? Está escrita assim a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Baruchaché, por essa palavra, bendita é este nome. Pai, eu te vou, porque a tua palavra é carocha, é santo, e ela nos santifica. Peço ao Senhor que fale em cada um desses meus irmãos, para que eles compreendam os teus desígnios. E assim, possam entender essa sua misericórdia que nos alcançou, nos tirando das trevas, nos trazendo da luz, perdoando os nossos pecados e nos colocando de péssimo para caminhar nesse caminho de humanidade, nesse caminho de fé. Eu peço a tua bênção hoje e eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar do teu amor, da tua palavra. E que o Senhor revele a tua vontade de dar entendimento ao teu sírio e para a glória do teu santo e poderoso nome. Não só para que compreendamos os teus desígnios, mas para que possamos andar na direção correta. Eu peço a tua bênção, a tua brahá, e eu te agradeço, me sujeito para ti em nome de Exu, uma tia. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é bastante conhecida, eu acredito que você já deve ter lido ela várias vezes. Essa parte do livro de Lamentações, a maior parte dela foi escrita por Jeremias, um período bem difícil da vida dele. Só que tem outros autores também, que partilham de algumas experiências com Deus, que tem ali as frases escritas no livro de Lamentações. O nome já diz, é Lamentações. Tem muitas pessoas que só vivem de lamento. Se lamentam do dia, da casa, do noivado, da esposa, do marido, da falta de dinheiro. Se lamentam de tudo. Elas começam a chorar, a mingar aos pés do Eterno. E olha que interessante, em toda essa lamentação de Jeremias, Jeremias é um profeta de Deus, cujo chamado foi bem difícil, porque o Eterno falou para ele que ele não poderia constituir uma família, que era o sonho dele, porque ele tinha sido chamado para profeta. E ainda na sua meninice, novo, ele queria recusar o chamado de Deus. E você vai ver logo no começo do livro de Jeremias, ele falando ao Senhor assim, Senhor, eu não posso te dar uma criança, porque o Senhor me chama. Aí o Eterno vai falar assim, para te dar desculpa. Não fala que você é uma criança. Eu colocarei as palavras na tua boca. Você abre a boca e eu te darei as palavras. Ou seja, Deus, ele não quer que nós demos a ele desculpas. Ele não quer que você fique toda hora dando desculpa para os seus erros, para a sua pequenez, para a sua incapacidade, porque ele capacita os escolhidos. É ele quem prepara aqueles quais vão ser porta-mãos do reino, aqueles quais vão ser adoradores do Eterno, aqueles que vão servir na seara dele. É ele quem prepara. E sabe, às vezes nós arrumamos desculpas porque nós não queremos deixar de viver para nós, para viver pelo reino. Porque eu sei que é muito difícil você deixar de viver para você, para viver em prol de um reino. É muito difícil nós renunciarmos a nós mesmos para servir a essa fé. E o primeiro princípio que Yeshua, Cristo, nos dá, é que quem quer vir a fora de Sele, ou seja, ser discípulo, seguidor, deve renunciar a si mesmo. E aí você vai ter, dos 613 mandamentos que nós encontramos na Bíblia, você vai ter 365 mandamentos de renúncia, que são chamados mandamentos negativados. 365. Já reparou que no ano nós temos 365 dias? Olha que interessante. Então, é uma renúncia para cada dia do ano. Se você pegar os 10 mandamentos, 7 mandamentos são mandamentos de renúncia também. O que é o mandamento de renúncia? É todo mandamento que vem com o pronome de negação na frente. Não farás alguma coisa. Não matarás, não remissás, não adulterarás. E nos 10 tem 7. Por quê? Para cada dia da semana você renunciar uma obra da carne. Uma vaidade sua. Um egoísmo seu. Para você se elevar. Então, a renúncia nos aproxima mais de Deus do que as nossas escolhas. Sabia disso? Tem mais mandamento para você renunciar do que para você tomar atitude de fé. Então, quanto mais você lutar contra as suas vaidades carnais, mais próximo de Deus você vai estar. Vou dar um exemplo. Um cara que quer enriquecer. Para que ele não enriqueça ilicitamente, o Eterno vai falar assim, não roubarás. Ele quer enriquecer. Mas o Eterno fala assim, cuidado com o teu coração. Não roubarás. E aí ele vê, se não roubarás, vai falar com amor ao dinheiro, a raiz de todo o mal. E vai ter outros vários mandamentos que vai complementar esse. Para não te levar às suas vaidades, você acabar roubando para ficar rico. Enganando as pessoas para ficar rico. Ah, você quer ter uma vida dos sonhos, uma casa fantástica, sabe? Num condomínio bacana, um carro do ano. Você quer ter. Maravilha. Uma vontade que você tem. Só que cuidado com essa vontade para ela não virar uma concupiscência, um desejo desempreado. E aí você cai no pecado de cobiçar a coisa do teu irmão. Não cobiçarás. Então, veja que o mandamento, ele vem para trazer para a sua vida uma renúncia. Você não pode cobiçar as coisas do outro. Não pode enriquecer ilicitamente. Não pode adulterar, ter uma relação sexual fora do tempo. Quer ter relação sexual? Espera no tempo do Senhor, no seu casamento, você vai ter esse prazer sexual. Ah, mas eu não quero casar. Então, para você, é não. Não cometerás o outro pé. Conseguiram entender? Então, todos os mandamentos de Deus, ele vem para nos evoluir. Para nos treinar. Por isso que Cristo falou assim, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo. E a cada dia, tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz a cada dia? É tomar a forma de morte. A cada dia. Como que eu tomo a forma de morte? Renunciando a mim mesmo. Então, tem muitas coisas que vão me estimular na terra. Eu ganhar dinheiro, eu querer as coisas. Mas aí, o Eterno vai trabalhar com você, todos os dias, no mandamento que vai te trazer renúncia. Não comissais. Não matar. Quando você está ligado, você fala, vou matar essa pessoa. Aí o Eterno fala, você pode ir, mas não perde. Não matarás. E se você gerar ódio contra o teu irmão, 1 João 3, versículo 15, diz que aquele que odeia o irmão também é homicida. Então, nós temos que trabalhar nossos sentimentos para nos evoluir, nos aproximar de Hashem. E olha que interessante. A humanidade, ela vem errando nesses preceitos desde quando o mundo é mundo. Adã, a Palavra do Eterno vai mostrar o relato de Adã. Que Adã, sendo o homem perfeito, no maior nível de espiritualidade e de alma. Nós sabemos, que nós que estudamos aqui a teologia, que a alma, ela tem vários níveis. Ela tem o nível animal, ela tem o nível de homem e ela tem o nível celeste. Se tratando de três níveis de alma, apenas. Ela tem mais. No espírito, também tem níveis de espírito. De Urua, de Neshama, e aí vai. De outros que eu não falei no curso. E vai lá pra cima. E quanto mais nível espiritual você sobe, mais você se parece com Deus. E o nível da alma, quanto mais você se eleva, menos concupiscência carnal você vai praticar. Então veja uma pessoa que só tem uma alma animal. O que ela vai fazer? Igual os animais faz. Ela age por extinto. Ela quer relação sexual porque tem desejos. Ela vai lutar pra ganhar o pão, assim como um leão que luta pela sua caça, pela sua comida. E ela vai viver apenas pra comer, pra se reproduzir, só pra essas coisas que são níveis de animal. O nível humano é o nível mais elevado. Por quê? Nós somos os homens sábios, os que pensamos. É aquilo que nos difere de todos os outros seres. Então o nível da alma, nós temos que ser um pouco mais evoluído. Nós temos racionalidade. E essa racionalidade é aquilo que nos faz pensar pra nós não agirmos por impulso. Por um desejo animal. E toda hora que vem um desejo animal, um desejo, sabe, de bicho, vai vir a racionalidade. Vai trazer pra você uma elevação. Você não pode agir como um animal. Você é um ser humano. Você pensa. Por isso os pensadores, os filósofos falam, pensa o homem existe, né? E aí vai ter várias teorias da filosofia falando dessa evolução também. E por que nós estamos falando nisso? De evolução. Porque o homem, de quando foi formado pra hoje, diante de todo o processo que Deus fez, ele deveria ter evoluído. Mas fala a verdade. O homem evoluiu ou regrediu? Parece que as histórias dos homens é igual de Adão. Ele tá no nível superior e ele fala assim. Ah, eu vou descer ao nível de animais, pra ver se o amor eterno ainda vai me alcançar. E ele decide colocar pra dentro da natureza dele aquilo que estava fora. O que que estava fora? O pecado. A inclinação da carne. Ele não tinha esse desejo desempreado. Ao comer do fruto, ele colocou pra dentro. Porque comer significa colocar pra dentro da sua natureza aquilo que está fora. E ele colocou pra dentro da natureza dele aquilo que estava no exterior. E o que que aconteceu? Ele baixou o nível. Porque ele colocou a carnalidade pra dentro de si. Automaticamente o corpo dele que reluzia a luz, parou de brilhar. E ele conseguiu ver a nudez. E ele viu que estava nu. E o Eterno quando vinha, a voz do Eterno, no jardim, na viração do dia, procurou-se Adão. Adão, onde está? E Adão escondido. Por que você está escondido? Ah, porque eu percebi que eu estava nu. Mas como que você percebeu isso, Adão? Como que você enxergou? O seu corpo era de glória. Não tinha essa matéria podre. Era um nível mais evoluído. E o corpo dele, aconteceu uma metamorfose. Né? E aconteceu de virar essa pele. E ele viu os órgãos genitais e sentiu vergonha. Porque todas as vezes que você comete um pecado. E as pessoas descobrem o que você cometeu, você sente vergonha. O pecado traz vergonha. Você quer se esconder. Eu sei que as pessoas que cometem pecado, que a primeira coisa é que ela não quer vir mais para a igreja. Que ela se sente culpado. Ela se sente com vergonha. Ela vai se afastando de Deus, se afastando de Deus. Daqui a pouco ela perde até a fé. Porque o pecado faz isso com a pessoa. E se a pessoa perdeu o demor, aí que deu ruim mesmo. Ela continua praticando o pecado e perdeu o demor a Deus. Aí que deu ruim. Porque ela promete ver que vira da mente. Está nem aí. Aí sofre consequências terríveis. E aí, olha que interessante. A humanidade vai sofrendo com isso. E aí os filhos de Abel e Caim. Ou os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Já começam os homicídios. E aí, Caim, que é o pior, já sai fugido. Aí tem uma evolução na terra. Famílias se proliferam na terra. O mal chega na terra. Até os bons são corrompidos. Gênesis capítulo 6. Deus fala assim, eu me arrependo de ter criado o homem. Porque era para ser a imagem de ceder. Aí você vê as atitudes do homem e reflete o quê? Reflete Deus. O egoísmo, a soberba, a luxúria, as vaidades. O pecado, as práticas imorais. Mostra a Deus? Não. E o processo de nós estarmos aqui na terra é mostrarmos a Deus. Através de atributos, que é qualidades. Através de generosidade. Através de benevolência, que é bondade. Por isso que Ele nos dá, Ele gera em nós, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, Ele tem atributos. Esses atributos são as qualidades que nos tornam parecidos com Deus. O amor, a paz, a longabilidade, a vermelidade, a mansidão, temperança. Tudo isso para a gente ser tranquilo, ser calmo. Ser paciente. Ser bondoso. Como Ele é conosco. Mas nós, às vezes, decidimos ser diferentes do que Deus é. Porque quando alguém fala a verdade, te enjuia, te maltrata, é chato. Você não tem vontade de ficar perto. Qual é o seu comportamento para com aquelas pessoas? Você quer isolá-la, você quer destruir ela por um canto. Você não quer conviver com ela. Você não quer ter paciência. Você não quer ser bondosa, generosa. Você não quer ter misericórdia da pessoa quando ela errar com você. A gente estava tomando atributos contrárias a que Deus tomou conosco. Porque Deus, Ele agiu para conosco com longabilidade. O que é longabilidade, gente? O que é longabilidade? Alguém falou? Fala aí, amado. Paciência. Longânimo. Paciente. Deus, Ele foi paciente, esperando o tempo de você se converter. Fala a verdade. Quanto tempo você se perdeu? Em bebidas, em noitadas, em saídas, em sexos ilícitos, em drogas, em tudo que você já praticou. Hum? Quantas vezes? Pacientemente espera o tempo chegar na tua vida. Nós temos paciência como pessoas? Às vezes não. Então nós não somos parecidos com Deus. Precisamos evoluir. Nós somos mais parecidos com animais do que com Deus. Nós precisamos elevar o meio. E é essa elevação, é essa elevação que precisamos ter para nos conectar com Ele. Porque o homem caído nunca vai se conectar com Deus. Pode ver que todos os homens caídos, o Eterno falava assim, levanta-te e eu falarei contigo. Porque Deus não tem prazer no homem caído. Deus quer com o homem caído de pé. E o que é esse homem caído de pé? É uma estatura de um varão perfeito. É a estatura de um homem formado cujo o coração e a vontade de Deus. Que é o projeto inicial. Que é o projeto de Deus para a humanidade. Para revelar a Deus através de nós. Mas o homem não escolheu você. E vê as escolhas erradas do homem. E a terra viu uma bagunça como está nos nossos dias. Você vai verificar que o processo é o mesmo. A humanidade tem as mesmas direções, os mesmos caminhos errados que outros tomaram lá atrás. E tem as mesmas, os mesmos resultados. As mesmas consequências. E olha que intrigante isso. Deus fala, vou destruir o homem. Aí no meio de todos tem um. Que teme a Deus. Um temeroso. Quem é um temeroso? É homens que respeitam pelo menos as leis universais. O que é essa lei universal? É o que está dentro de você. Sabe que monto teu caráter, tua personalidade? Leis universais. Eu não vou matar ninguém. Eu não vou roubar. Eu não vou blasfemar contra Deus. Leis universais. Está dentro de você. Eu não vou comer sangue de animais. Eu não vou molestar animais. Eu não vou maltratar os animais. Molestar no sentido de maltratar. Eu não vou fazer isso. A pessoa, ela tem um coração bom. Ela tem uma conexão com Deus através daquilo que está em príncipe. Aquilo que está dentro dela. Uma natureza boa. E Deus vê Noé. Já ouviu falar de Noé? De Noé? E Deus chama esse homem e fala assim, Noé, prepara uma arca, um arom, uma arca, um barco. E vai vir o dilúvio sobre a terra. Gente, imagine você viver em um período que não existia chuva. A palavra de Deus diz que até o pesado momento não existia chuva sobre a terra. E aí Noé vai ter que construir um barco porque a terra vai ser inundada de água. E aí como que a terra vai ser inundada de água se nunca aconteceu de ganhar uma gotinha de água do céu? O que regava as plantas era no orvalho da manhã. Não existia chuva. E aí Deus, olha o que ele vai fazer. Eu não sei se você percebeu em Gênesis no capítulo 1, quando Deus faz separação de águas, eles falam assim, águas de cima e águas de baixo. Essas águas de cima é chamada raquia. E ela envolve a terra formando um canópio. Imagine o globo terrestre e envolve um canópio cheio de água. São as águas de cima quando Deus fez a separação em Gênesis capítulo 1. E as águas de cima chamadas chamarim, céus. E a porção cega chamada terra. E se juntou todas as águas nos mares e nos lagos. E se juntou as águas de cima formando chamarim, céus. Que é esse canópio. Aí o que que acontece? O eterno dá uma missão à noa. Porque ele é um homem cujo coração não está corrompido. Então Deus vê ainda a possibilidade que a humanidade ter jeito. Do ser humano melhorar. Porque se tem um que conseguiu, o outro também pode. Porque está sempre ensinando aqui. O que o homem faz, o outro também é capaz de fazer. O que o homem foi, o outro também é capaz de ser. Nós conseguimos alcançar essa estatura de excelência, de perfeição. Conseguimos. E aí olha que interessante. Noa vai construir a arca. E ele passa, vou retornar, praticamente 100 anos pregando sobre o dilúvio. As pessoas se arrependeram? Acreditaram nele? Não. Por quê? Imagina você pregar que viria chuva da terra ou do céu. Sendo que nunca o pessoal viu sobre chuva. É a mesma coisa que nós falamos aqui. Jesus vai voltar. Mas você não viu ele ter que voltar. Aí as pessoas não acreditam. Fala, você é louco, Jesus vai voltar. Fala, estou ouvindo isso aí desde quando eu era criança. E Jesus ainda não voltou. Estou ouvindo isso aí no tempo. Durou um período praticamente de 100 anos. Noa falando sobre isso. Pregando a palavra. E aí sabe o que vai acontecer? Após a conclusão da arca, o Eterno manda o dilúvio. As pessoas não conseguiram ser salvas, porque não acreditaram na pregação. Não acreditaram na palavra de Hashem. Que o camóculo se romperia e todas aquelas águas de cima viriam à terra. Ou seja, se tornaria um caos de novo. Se você estudar sobre a Pangeia, o que é a Pangeia? É um fenômeno que aconteceu na Terra e outros países se separaram. Os continentes se separaram. E essa separação dos continentes foi feita por água. Ou seja, o dilúvio fez com que a Pangeia, os continentes se separasse. Se você juntar todos os continentes e juntar, ele forma o quebra-cabeça, ele se iguala. Fica tudo junto. A Pangeia, essas águas de cima, inundaram a Terra e fez a Terra se separar aos continentes. Continente americano, europeu, asiático. E aí, pá, se separou. Pangeia, depois estuda sobre isso. E aí as águas do dilúvio matam todo mundo. Porém, Nor consegue colocar a família dele dentro da árca. Primeira lição que eu aprendo. Nós não conseguiremos salvar todo mundo, mas você tem que colocar a sua família dentro da árca. Consegue entender isso? E o que é colocar a família dentro da árca? Arca, Aron. Onde a presença de Deus habitava, era chamado também de Aron. Esse lugar que habita a presença de Deus, também é chamado de Aron. Que é o lugar onde nós clamamos e colocamos a presença de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? É melhor estar aqui dentro do que estar lá fora, enfrentando o dilúvio que as pessoas estão enfrentando. Porque aqui dentro nós temos a segurança. De ouvir uma boa palavra, de estar segundo na presença de Hashem. Sabe? De ser conduzido em meio às águas turbulentas da vida, no barco de Deus. Porque aquele que está com Cristo no barco, tudo vai bem. Já ouviu falar sobre isso? Aquele que está sem Cristo no barco, as pessoas vão mal. Capaz do barco naufragar. Então as pessoas morrem. Olha isso. Pessoas morrem e só fica a morte e a família dele na árca. Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Ninguém nunca viu a Bíblia disso, não. Quanto tempo eles ficam no dilúvio? Quarenta dias e quarenta noites. Porque quarenta é um período de provação. Quarenta anos no deserto, Israel passou. Quarenta dias no deserto, Jesus passou. Quarenta dias na profecia de Jôno, de Jôno, a cidade mínima de ser destruída. Sabia que quarenta é um período chamado Teshuvá? São quarenta dias que antecede o dia de Yom Kippur. Dia de Yom Kippur é o dia do perdão. É o dia que Deus decidiu perdoar todos. É chamado dia de Yom Kippur. Existia uma dava de celebração, de sacrifício de animais, cujos animais eram sacrificados, para que nesse dia de Yom Kippur, Israel fosse perdoado dos seus pecados. E quarenta dias antes desse dia chamado Yom Kippur, quarenta dias antes, era um período chamado de Teshuvá. O que é Teshuvá? O caminho de arrependimento. É um caminho que você deve se arrependir dos seus pecados. É um caminho que você deve se conectar com pessoas que você brigou. Você fazer as partes com quem você está sem falar. Deus dá um período de quarenta dias para você se consertar com Deus e com as pessoas. Para você se perdoar. Olha que fantástico isso. E quantos dias o dilúvio vem? Quarenta. Trazendo sobre a vida de Noé, de toda a família, o arrependimento. E olha o que acontece. O que vem do céu, gente? O que cai do céu, que ilumina a terra? A água. Já ouviu Cristo falando que necessário é nascer de novo? Que para quem quer ter uma nova oportunidade de viver uma nova vida, tem que nascer na água e no Espírito? Quem já ouviu falar disso? Então, água é o elemento que traz a vida. A água é o elemento que traz a vida. Pode ver que Cristo falou para aquela mulher samaritana. A água que eu lhe der, criará em você uma fonte, a jorrar para a eternidade. Que água que é essa que Cristo estava falando que ia dar para a samaritana? A palavra. Então, a palavra de Hashem, que é mostrada nas Escrituras como água, ela tem o poder de gerar em mim uma nova pessoa. Me trazendo uma nova oportunidade de viver uma vida diferente. Então, o que Deus está fazendo? Através do novo nascimento, não para uma pessoa, para a humanidade. Porque Noé vai representar agora a humanidade. Deus está trazendo a oportunidade para uma humanidade viver algo novo de Deus. Olha o que eu acho isso. Deus dando a Noé uma oportunidade de gerar uma nova humanidade para a terra. E aí, Noé vai ter os filhos. Cã, Jafé, qual que é o outro? Quem é ele? Cã e Sê. Isso. Cã, Jafé e Sê. Cã é aquele que vê o pai nu, descobre a nudez do pai e a mão de sua. Na Bíblia, descobrir a nudez do pai, significa que ele abusou sexualmente do pai. Não é que viu nu. Descobrir a nudez, na Bíblia, no contexto original, é abuso sexual. Então, ele abusou sexualmente do pai, porque o pai estava embriagado, numa celebração, bebendo vinho, se embriagou, e aí foi abusado pelo filho. O filho foi amaldiçoado. Então, a geração de Cã vai ser amaldiçoada. Da geração de Cã, nasce Nimrod. Nimrod é o arquiteto da Torre de Babel. É um engenheiro, é um líder, que está revoltado por Deus, porque a família foi amaldiçoada. Sabe o que Nimrod faz? Casa com a mãe, chamada Semigames. Olha a maldição hereditada. Cã abusou de Moé. A geração de Cã já era Nimrod. Nimrod casa com a mãe. Olha a maldição hereditada de uma família. E essa família vai ser banida, excluída, só que deixa um legado. Sabe o que o legado que Nimrod deixou? O Natal. Sabia que o Natal é o legado de Nimrod? Nimrod casa com a mãe Semigames e tem uma filha chamada Tamuz. Tamuz nasce no dia 25 de dezembro. E no dia 25 de dezembro, que é a comemoração da Tamuz, também se alega a comemoração do arrebatamento de Nimrod. Porque Nimrod morre, mata o Nimrod, e aí a mãe dele, que é a esposa Semigames, vai criar um plano. Vai falar, não, ele não pode morrer. Ele é o guerreiro. Vamos falar que ele foi arrebatado. E Nimrod foi arrebatado. Que dia? No dia do nascimento da filha de 25 de dezembro. E aí essa Tamuz, ela vai percorrer a mitologia. Quando ela chega ao Egito, ela vira Horus, o Deus que tudo vê, o olho que tudo vê. Já viu aquele criônico com o olho no meio? Horus. É a Tamuz lá, descendente de Nimrod. Quando ela vai lá para a Grécia, mitologia grega, romana, quando ela chega lá, ela vira Mitra, que é o Deus Sol. Já viu que o padre usa um sol e uma cruz no meio? Já viu aquele sol e uma cruz? Por isso que mudaram o nome de Mitra e colocaram o nome dele e vestiram ele como Jesus. Para que no dia 25 de dezembro você celebre esse nascimento. Que na verdade é o nascimento de Tamuz, filha de Nimrod. Hoje ele deixou um negado. Que negado? De idolatria, para você se afastar de Deus. Mas Sérgio, Sérgio também deixou um negado, que é um filho abençoado, um filho bendito. E qual foi o negado de Sérgio? Gerou, lá para frente, Abraão. E Abraão é o patriarca, é o pai da fé, é o homem que obedeceu a Deus e andou por confiança, por fidelidade. Abraão é o que gerou Isaac, Isaac é o que gerou Israel. Israel é o que gerou os filhos, e dos filhos vem Davi. E diz a vida, é o Jesus que nos alcançou. Nós temos heranças boas, mas tem homens que seguem o legado de Nimrod, celebrando festa pagã, o nascimento de Jesus, sem ser o nascimento de Jesus, pesquisa sobre isso. E tem outros que é da descendência de Jafé. Sabe quem é Jafé? É os que me enxeram e me fedem. Sabe quem é que o povo fala assim, eu não sou da igreja, mas também me faço mal para ninguém. É da descendência de Jafé. Não tem legado na história, não tem ninguém que, ó, nada. É a pessoa que está só na terra, só de passeio. Ah, estou aqui, beleza, da hora, viver é da hora. Ou a gente vive com propósito, ou não. Ou é sim, ou é não. Ou você dá o seu melhor, ou não faz nada. Aí olha o que vai acontecer. Deus está dando a oportunidade de gerar uma nova humanidade. Quantos dias choveu mesmo, gente? Quarenta. Período de arrependimento. Para ele se consertar e se conectar com Deus. Quando acabou o último dia? No último dia, ele solta um corpo. Para ver se encontrava lugar seco. Sabe o que o corpo vai fazer? Comer cadáver. Está todo mundo afogado, um monte de corpos goiando. O corpo não volta, porque o corpo come cadáver, é um animal imundo. E ele vai se alimentar das carnes e não volta. Nova pensa bem e solta uma pomba. E a pomba, ela volta, daqui a pouco ela volta, trazendo no seu pico um ramo. Ramo do quê? Ramo do quê? Um ramo de oliveira. Sabe o que representa a pomba trazendo no pico o ramo de oliveira? Esperança. 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 Esperança para quê? Eu vou te lembrar uma passagem. Quando Cristo completa 30 anos, ele vai se batizar. Tem um homem em um deserto batizando o arrependimento. João Batista, que pegava sobre o arrependimento. E quando João vem Jesus, vira até ele e falou, este é aquele cujo. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés. Esse é o que vem após mim. Eu preparo o caminho para que ele venha. Eu estou preparando o caminho do arrependimento. Para que ele venha e estabeleça o arrependimento do coração de cada um. Olha o que João Batista falou. E aí quando Jesus vem, ele vem para se batizar. Porque deve se cumprir todo o nascimento da água. Trazendo para a humanidade uma nova esperança de viver algo novo. De viver uma vida diferente. Então Jesus vai se batizar. Quando Jesus está se batizando, a palavra de Hashem diz que ouve-se uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, qual minha alma se atrasa, se alegra. E vem o Espírito em forma de bomba. Pousando sobre Jesus. Sabe o que significa isso? A mesma combinha que Noa soltou, trazendo no seu pico a oliveira. A oliveira representa a árvore genealógica. Sabe? Representa o que Deus deixou de pessoas que estabelecem legados de Deus aqui na terra. A raiz dessa oliveira é Abraão e Isaac e Israel. Os ramos é os doze filhos de Israel. É os profetas. E quando chega lá no final, sabe o que nós somos feitos? Nós somos enxertados nessa oliveira. Olha que interessante. E quando Cristo está se batizando, vem o Espírito de pomba. Jesus representa Israel, ou seja, a oliveira verdadeira. Sabe aquela pombinha que trouxe a esperança para a humanidade? Jesus recebeu o Espírito de Hashem no batismo pelas águas. Ele estava falando que ele estava nascendo de novo através do Espírito de Deus, trazendo esperança para que a humanidade pudesse evoluir, ser melhor, ser diferente, ser igual a Deus, receber o perdão, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa que transformará a terra. Cristo fez o mesmo papel com aquela pombinha, com o ramo da oliveira na boca. Porque Cristo representa a oliveira. E o apombo é o Espírito de Hashem, trazendo para nós a esperança. O que eu aprendo com isso? Nós só conseguiremos ser diferente se nós tivermos Cristo em nós e a presença do Espírito de Deus. Aí nós seremos diferentes. Aí nós mudaremos as nossas situações. Aí nós mudaremos como nós devemos agir, como nós devemos ser. Nós mudaremos tudo isso. E por que você está falando tudo isso? Porque nós não fomos destruídos como nós lemos aqui. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Sabe o que era para Deus fazer comigo e com você exterminar? Todas as vezes que você viveu a sua luxúria, a sua mentira, os seus enganos, era para Deus exterminar. Mas não foi isso que Ele fez. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Deus quer que o pecador se arrepende. Ele quer que você encontre o caminho de arrependimento, de conexão a Deus. E esse caminho nos foi revelado. Quem é o caminho que nos conecta a Deus? Quem que é? Jesus. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão o corpo? Ele é o caminho. Ele é o caminho de arrependimento. Então o que eu tenho que fazer pra me conectar com Deus, pastor? Se arrepender. O que você fez errado? Que você precisa se arrepender. Quais foram os pecados que você praticou? Que você precisa, sabe, se arrepender de Deus pra conectar com Deus. Irmão, Deus está dando várias vezes oportunidades pra sociedade mudar, pra ser humano ser a imagem e semelhança. Conoa, Deus certo. Uma tribo deu, mas as outras se perderam. Aí teve que ir em Cristo, fazer o sacrifício de expiação dos nossos pecados, pra nos purificar, nos colocar de pé de novo, novamente a misericórdia do Senhor sendo revelada, o perdão de Deus, a vontade de Deus para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo pra morrer por nós. Novamente a misericórdia do Senhor sendo revelada, pra nós não sermos destruídos e termos uma oportunidade de viver uma vida diferente. Irmão, você quer viver uma vida igual a que todo mundo está vivendo? O dilúvio trouxe um novo nascimento pra humanidade. Cristo possibilita um novo nascimento pra indivíduos. Não é pra sociedade, é pra cada um que escolhe hoje. Pra cada um que quer, que deseja ser diferente. Então o que Deus quer indivíduo em você? Que você seja igual a Cristo. Porque se você nasceu de novo, busca as coisas do novo nascimento. Se você nasceu do alto, busca as coisas que são do alto e não da terra. Deus quer que o homem caído se eleve pra se aproximar dele. Só tem uma pessoa capaz de te levantar e te conectar com Deus. Cristo, que é a palavra de Deus. Só Ele pode fazer isso. Então hoje Deus decidiu revelar o amor e a misericórdia que Ele tem pela tua vida. Irmão, fala a verdade. Quantas coisas erradas que nós não temos feito. A sua língua pega com todo o tempo. Os olhos te fazem pecar. Aí mesmo, os escritores falam, se o seu olho te faz pecar, lança ele fora. Se sua mão te faz pecar, arranca ela fora. Porque é melhor ele estar só com a mão do que ele com os dois pro inferno. Se seus pés te fazem pecar, arranca ele. Quem tem coragem? Sabe o que significa isso? Não é pra você ser um putado. É pra você arrancar os seus olhos. Às vezes, seus olhos é que nem seu amigo que fala assim, olha aquele negócio lá. É seu olho e pega. Não? Sabe o que é os seus pés? Às vezes, seu camarada fala, vamos pro rodeio ali. Aí você vai com ele. Sabe o que é o teu braço que te faz pecar? Aquele bom fala, não, pega aí. Ninguém tá vendo. Pode pegar. Aí você pega. É melhor entrar sem ele no reino de Deus ou vir com ele pro inferno? São pessoas que te conduzem pro caminho errado. São pessoas que te fazem enxergar o que você não deveria ver. São pessoas que abrem os teus ouvidos pra ouvir coisas que você não deveria escutar. Então, nós temos que escolher com quem nós vamos andar. Nós temos que escolher que caminho nós queremos seguir. Eu quero seguir o caminho que me conecta a Deus. Eu quero seguir esse novo nascimento, esse processo que Deus revelou desde o começo. Pra nós, irmão, essa revelação de Noa, da chuva, do dilúvio, vai revelar pra mim, pra você, o que todo mundo precisa passar por um novo nascimento. Através das águas. Já viu que Moisés nasceu de novo? Quem já percebeu que Moisés nasceu de novo? Pra libertar o povo da escravidão, a pessoa tem que ser liberta. Vocês sabem que o nome Moxê é aquele que nasceu da água? Por isso que o nome dele é Moxê, Moisés. Porque ele nasceu das águas. Cristo falou pra Nicodemus, se você não nascer das águas, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode nem enxergar o reino de Deus. Porque quem não nasceu de novo não consegue ter essa visão. Não consegue ter esse discernimento. Deus está o tempo todo, desde quando o mundo é mundo, mostrando que o homem caiu pelas suas escolhas. E agora o Eterno tem um plano de elevação. Pra colocar o homem de pé e o conectar novamente com Deus. Pra que agora sim, o homem de pé, conectado com Deus, seja referência de ser humano, de obra-prima das mãos do Senhor. Fala a verdade. Com as atitudes que você tem, você reflete Deus? A sua ignorância reflete Deus? A sua vaidade reflete Deus? Os palavrões que saem na sua boca refletem Deus? As suas escolhas musicais refletem Deus? O que você escuta, o que você faz, o que você pratica reflete Deus? Nós nascemos pra ser o que? Imagem é? O que é imagem? Cópia real. Tzzele. Se você chegar em Jerusalém, dá um Tzzilon, é um mar, um Xerx, que vem de Tzzele, que é imagem. Cópia. Você é uma cópia. Você tem que ser uma cópia de Deus na Terra. Por isso que no Salmo 82, versículo 36, fala, vós sois deuses. Saberam que está escrito isso? Vós sois deuses. Salmo 82, versículo 6. Porque Deus é um tipo de autoridade. Você tem autoridade pra refletir a imagem do Senhor. Quando aquele homem fez aquela música, você é um espelho. Que o que? Que reflete um espelho. A gente precisa estar de massa, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí, não chore se o mundo ainda não notou. O mundo não notou. O mundo não notou porque você não mostrou. O que é? É que as músicas vêm suavizando, né? Pra mostrar os nossos desvios de caráter. Se eu fosse escrever essa música, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Você tem que se converter pro mundo ver. Sei lá. É. Você tem que se converter pro mundo ver. Se você não se converter, como o mundo vai ter uma nova criatura em você? Se você está agindo da mesma maneira como você era velha criatura? Ah, eu sou uma nova criatura. Não é estar fazendo igual antes? Você acha que é uma nova criatura? Não, você é igual. Sabe o que está acontecendo na nossa geração? As pessoas, elas têm o mesmo comportamento. Elas bebem, praticam as remoralidades sexualmente, enganam, são maus pagadoras, as ações tudo erradas, falam a mão de todo mundo, mas está dentro da igreja. Só isso que está no banco. Uns estão dentro da igreja, outros estão no banco. Só isso que não. Uns falam assim, eu confio em Deus. Outros falam, ah, eu quero saber de igreja, não. Mas as atividades estão iguais. O que nos difere das pessoas erradas? O que nos difere do mundão lá, que a gente chama de mundão, que é o sistema de mentiras? O que nos difere deles? A nossa crença? Só a nossa crença? Não, irmão. Se só a sua crença te difere das pessoas más, você precisa nascer de novo. Você precisa se converter. Sabe o que tem que me diferenciar? As minhas atitudes todos os dias. O meu comportamento com o irmão, o meu trato com o irmão, o meu estender as mãos para ajudar o necessitado, o meu respeito para os mais velhos, a minha postura diante das adversidades. Vem um problema como esse, coronavírus, o mundo se desespera, crente ou não crente? Tem crente que está refugiado na caverna, até hoje. E se falar, o coronavírus vai acabar só ano que vem, a pessoa vai ficar até o ano que vem dentro de casa. Sabe? E o irmão, nós temos que enfrentar o que tiver que enfrentar. Não tem jeito, não estou falando, você está igual um suicida, então tem que pegar coronavírus, é isso que você quer? Quer ver a morte de todo mundo? Não. Não quero ver a morte de todo mundo, mas se for ter que pegar, para fazer o que? Teve um monte de gente que está aqui que já pegou. E Deus não é Deus? Hã? Imagine, Daniel, se ele jogara na forma dos leões, ô Senhor, junto com o leão, ele não sorriu com a mão não, porque Deus fechou a boca do leão, e o leão não tragou a vida dele. Saberá que o mesáquio é o dinheiro empurrado na fornada? Hã? Ô Senhor, estou aqui no meio do fogo, não, também estou, estou com você aqui, calma. Existem situações que não tem como você se desvenciar, você vai ter que enfrentar. Não tem como fugir, não tem. Aí a gente vê essa atitude de quem serve, e de quem não serve. Quando que a gente vê isso? No meio da diversidade. Não existe outro lugar melhor para você fazer separação dos que servem e dos que não servem, que é no meio da diversidade. Quem serve? Vai ser como os vigileões lá, ó, vai para a guerra, está vigilante, e está com fé. Quem não serve? Os medrossos, os tímidos, que se preocupam com as coisas da vida e que não vigiam. Você lembra da história de Gideão, não é? Vamos para a guerra, vamos, vamos para a guerra. 34 mil, ó, manda-se o covarde ir embora, 22 mil de avalho. Não existe? Tem muito covarde no nosso meio. Sempre existe esse covarde. Quer que eu te prove isso? O gigante Molias, o filisteu, enfrentando Israel. Não tem ninguém desse exército capaz de me abater. Um gigante e um exército todo e ele afrontando. Aí vem Davi, rato seco, um metro e meio, dá oportunidade para mim, rei, eu vou contra esse circunstito e quem pensa que é? O rei olha, faz assim, dá pra doido. Falei, não, menino, você não tem estatura de guerreiro, você não tem nem aparência, você não tem, você não precisa ter aparência, está tudo de guerreiro, nada, você precisa ter um coração voltado para as coisas de Deus, querido. Disposto a enfrentar produtos e resolvê-los, porque Deus não dá capacidade para isso. Aí Davi lá, eu quero enfrentar, aí o rei ainda fica com dó, ele fala, não, mãe, ele fala, o rei, é o seguinte, eu estava cuidando das roupinhas do meu pai, veio um urso, eu matei um urso. E no mesmo dia veio o leão, eu matei um leão também. E o outro, não queira o velho da boca deles. Eu vou contra esse circunstito, incircunstito, para todo mundo dar um gigante, mas na ótica de Davi é um circunstito. Sabe qual é o problema das pessoas? Ela torna os problemas grandes demais. Ela torna os problemas dela medonham. Uma geração que nasce de novo, que está com Cristo, que tem uma nova postura, não deve se dobrar diante da circunstância, irmãos. Não deve se dobrar. Sabe o que eu fico vendo? Foi proibido para nós termos culto por muito tempo. E agora com capacidade reduzida. Se o pessoal falar assim, não pode voltar tudo ao normal. Você viu o que aconteceu no choque? Quem viu o que aconteceu no choque? Imagine na igreja o tanto de gente que vai ter aqui. Porque tem um monte de gente pela casa assistindo. Escondido na cabra, está com medo. Imagine, está liberado, vai ter gente até na rua. Nós não estamos nem abrindo as portas para você ver. Vai ter gente até na rua. Aí vou dar um exemplo para você. Você acha que 200 pessoas aqui reunidas no mesmo lugar não tem ninguém contaminado? Pode passar um ano, gente. Vai ter alguém que está gripado. E as pessoas vão ficar de máscara um ano. Uma máscara de pano que você mandou fazer com a costureira que não serve para nada. Nós temos vivido umas mentiras, sabe? Quem quer se proteger mesmo? Eu estou me protegendo, pastor. Estou de máscara, estou tudo protegido aqui. Por que você não comprou uma máscara com um selo de... Sabe, o fabricante atesta a eficácia da proteção. Nós compramos para os nossos amigos, produtores e confeccionistas para ajudar os negócios deles. Para falar que pano protege, todo mundo que usou pano aí se contaminou. Estava usando pano, estava usando álcool em gel e contaminou. Por quê? Por que? Nós temos que enfrentar, irmão. Olha eu aqui, ó. Eu ligou um... Eu não fechei o meu negócio, porque o meu negócio é com animais. Então, animais é um serviço essencial. Olha, os bichos podem morrer. Tem que ter alimento, tem que ter os negócios, vem comida de animais e tal, aquarismo e tal. Não precisa fechar. Mas olha que intrigante. Eu me relacionei com muita gente, muita gente. E eu nem. Tem gente que ficou presa e se contaminou dentro de casa. Por quê? Ah, mas, pessoal, se você tivesse se contaminado, pode ser que eu até me contaminei, já curou, não sei. Tem pessoas que não mostram característica nenhuma, sabia disso? Tem pessoas que acham que estão curadas e são transmissores ambulantes. Sabia disso? E até quando nós vamos ficar esperando o governo declarar o fim da pandemia, acabou. Aí todo mundo tira as máscaras. Nós vamos confiar no governo que mentiu pela voz até a irmã? Então, confio em Hashem, eu confio em Deus. E ainda com a ordem do barco da sombra da morte não tem nenhum algum. Davi falou sobre isso. Davi, ele era tão cheio da vontade de Deus, segundo o coração de Deus, que para aquele circunciso gigante, Saúl falou assim, menino, vai você, vai, mas eu vou pôr sobre você uma proteção. Você quer enfrentar o problema? Quer, mas eu vou colocar uma proteção em você. Aí quando eu vou colocar o pacete, tudo. Agora vá, toma espada. Davi olhando para toda aquela proteção e falou, não, isso daqui, é a sua proteção, a minha proteção é do Senhor. E ele falou assim, eu vou encontrar esse circunciso em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe o que ele pegou para encontrar os circunciso? Cinco pedras. Quem já ouviu falar disso? Cinco na Bíblia significa Torá, que é a instrução de Deus, que está contida nos cinco primeiros livros chamados Pentateu, ou Torá, a instrução. Gênesis, Êxodo, Levítico, número e Deuteronômio. Ou seja, Davi pegou a palavra de Deus e com a palavra de Deus ele derrubou o gigante. Aleluia. Pessoas que nascem de novo não agem por imposto, agem baseado na palavra. Pessoas que têm o coração segundo de Deus, agem pela palavra. Quando você age mediante a palavra e a sua fé está firme nisso, irmão, sabe o que acontece? Os gigantes caem por terra. Os gigantes caem por terra. Tem alguns irmãos que pegaram esse mal e a primeira coisa que eu fui fazer é liberar a palavra. porque é nessa hora que a mente bagunça. É nessa hora que o meu desespero. Porque você está sofrendo de um mal. E é nessa hora que você tem que usar a sua fé. entende por que Deus é misericordioso, não ganho, trabalhou para surgir uma nova humanidade que deu errado. A humanidade não evoluiu, regrediu. Então, os profetas vieram falando daquele que viria para transformar a sociedade e o mundo das pessoas. Este bem, Jesus. Ele faz a desviação dos pecados, mas antes tem o período de 40 dias do deserto para se equiparar aos 40 dias do dilúvio e para se equiparar aos 40 anos dos filhos de Israel no deserto. Porque Cristo tem que representar o seu povo e ele vai ser a maior representação da humanidade, de um ser humano evoluído, dotado de poderes, dotado de sabedoria. E ele vai nascer de novo pelas águas para passar pelo processo que todo mundo tem que passar que é a regeneração. Para ser um ser humano melhor, você precisa ser regenerado. Não segundo Zeca Palavodio, né? Mas hoje em dia eu me regenerei. Não, esse não. A regeneração pela palavra de Hashem a palavra representa a água, por isso o nascimento das águas. A palavra vinda em mim ela me regenera. Para quê? Para eu ser semelhante a Cristo, para eu ser semelhante a Davi, para eu ser semelhante a Traão, para eu ser semelhante a esses homens de fé que deixaram o legado. Estes sim, mostraram a imagem do Senhor através da sua vida de fé. Agora aí você, nós temos que mostrar o quê? O que você tem que mostrar para o mundo? Você é uma pessoa ignorante? Você é uma pessoa violenta? Você é uma pessoa mentirosa? Que você tem ânimo dobro? Uma hora está feliz, está feliz? Que você é superficial, que você é raso? O que você tem se mostrar para as pessoas? Que você é violento? Que você não é misericordioso? Você não perdoa ninguém? As pessoas te fazem mal, você não perdoa. mas você quer o perdão de Deus quando você faz tal ou errar. Sabe o que Cristo nos ensinou? Faça aos homens aquilo que você quer que Deus faça a você. Faça aos homens aquilo que você quer que Deus faça a você. Então, a maneira que eu quero que Deus haja na minha vida, eu tenho que haja na vida dos meus irmãos. Eu tenho que ser para eles aquilo que Deus é para mim. Sabe que Deus mostrou ser para você? Deus ser cordioso, ele poderia ter destruído a humanidade, mas ele preparou um novo nascimento. Ele poderia ter te destruído, mas ele preparou um novo nascimento para você. Para você não viver os costumes antigos da sua velha vida, mas para você viver uma nova vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Paulo, ele fazia isso todo o tempo, esqueça das coisas que para trás de nada, e siga para o alvo. O alvo era as coisas novas de Deus para a vida dele. O alvo é Cristo. Esquece do que passou. Seja evoluído, perdoe as pessoas que te fez mal. A gente às vezes tem uma palavra tão revelada, tão importante, tão majestosa, tão sublime, tão cheia de poder, mas nós não aprendemos as coisas simples ali, que amaram as pessoas, respeitaram as pessoas, perdoaram as pessoas, trataram elas da maneira que Deus nos tratou. Ele nos tratou com amor, ele poderia ter destruído a sua vida, mas ele optou te revelar um plano que mudaria sua história, e esse plano é Cristo para nós. Amém? O amor de Deus foi revelado, a misericórdia dele te alcançou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, te colocando de fé para que você seja uma pessoa diferente para o Jesus. Deus deu a oportunidade várias vezes para a humanidade, e várias vezes para nós. Hoje é mais uma oportunidade que você tem, de mostrar que realmente você nasceu do alto. Então se você nasceu do alto, viva as coisas do alto em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Obrigado. Obrigado. Amém? João Amém? 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 O PersOP